A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre dizia, quando eu crescer, eu quero ser barqueiro. Meu nome é Luiz Rogério Rocha Pereira, tenho 46 anos, trabalho aqui no Vale do São Francisco num roteiro não turístico. Na minha família, quem começou a trabalhar com embarcação, no caso, foi meu avô. Meu avô, ele carregava as embarcações lá naquela região de Barreiras, de Bom Jesus da Lapa, e descia o Rio São Francisco, alugando as embarcações. E aí, meu pai, com o passar do tempo, ele teve a oportunidade de navegar no Rio São Francisco, e foi a partir daí, desse ingresso dele na navegação no Rio São Francisco, foi que nos períodos que eu estudava, nas férias escolares, aproveitava e começava a viajar com meu pai subindo e descendo esse rio. Foi justamente aí onde surgiu a ideia de colocar uma embarcação na travessia Juazeiro Petrolino. Na realidade, eu sou o rebento, eu sou o filho mais velho, então o mais velho sempre é o mais cobrado. E aí, eu sempre tinha, no meu eu, ajudar meu pai. E aí, pra mim, era uma alegria desfrutar da companhia do meu velho. E eu tive a oportunidade de desfrutar com meu pai a faculdade da vida, a sabedoria que me deu base pra que, dez, quinze anos depois, eu voltasse a estudar e me informasse no curso de administração. Não tinha outra coisa pra nos fazer a não ser navegar no Rio São Francisco. A gente fez um contato com a vinícola que pertence lá da Bahia e aí nós fizemos essa parceria de realizar esse roteiro denominado Vapor do Vinho em alusão aos vapores que navegaram no Rio São Francisco e seus afluentes. E aí, a gente teve essa oportunidade de linkar. E agora, poder continuar, navegar no Rio São Francisco com um novo olhar, ao invés de transportarmos açúcar, sabão, biscoito, macarrão, agora transportar sonhos, transportar pessoas, é muito gratificante. É algo inusitado você ter uma vinícola no sertão, né? E as pessoas vêm pra cá pra conhecer essa beleza, né? Esse sabor novo, esse frescor desse vinho jovem e aproveitem e navegam no nosso Rio São Francisco. Poderíamos fazer esse roteiro apenas de ônibus, né? Mas eu acho que, a partir do momento que a gente envolve o Rio São Francisco com a navegação, com a eclusagem, aquele elevador de água, né? Que foi uma ideia incrível, né? Você poder vencer um obstáculo que foi criado pelo homem. É um momento ímpar. E, assim como o Rio São Francisco renasce todos os anos, eu renasço cada dia pra poder divulgar e receber bem aqui nos visitos. Música 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 Música